As criadoras do grupo tinham profissões variadas e queriam ter um espaço na internet onde pudessem trocar informações sobre produtos e serviços de interesse exclusivo das mulheres. Nós começamos com uma médica, uma artista plástica, então com isso a gente trouxe assuntos novos e pessoas diferentes para o grupo e essas pessoas que foram multiplicando através das suas amigas. Hoje são mais de 130 mil participantes cadastradas e tem até fila de espera para entrar no clube. São mulheres que querem fortalecer as relações comerciais e assim conquistar novos clientes e mercados. Em outubro elas completam um ano de atividade. Tudo começou no Facebook, mas o espaço ficou pequeno e elas decidiram criar um site. O site agora, a ideia é que esteja um cantinho lá que ela vai poder cadastrar a empresa dela, as pessoas vão poder avaliar a empresa dela, então está saindo um pouco do Facebook e ganhando o mundo do Clube da Alice agora. A pedido das participantes, elas criaram uma linha de produtos do clube. São canecas, agendas e colares personalizados. O clube também tem um espaço físico, onde as participantes e as interessadas vêm para buscar informações e se aproximar ainda mais das demais integrantes. O que começou como um negócio virtual se transformou numa verdadeira plataforma de experiências femininas. O clube não deixa de ser uma grande vitrine para novos negócios, para os produtos dessas alícias, dessas empreendedoras. Nós queremos continuar e o céu é o limite.